Vocês fizeram algumas aquisições recentemente bem significativas e que geraram um certo burburinho na comunidade. Burburinho positivo, antes de mais nada. Agora, mais uma vez, trouxeram para dentro do time gente boa, com boa base e bagagem de conhecimento e que também seguramente impacta a cultura numa direção ou outra. Mas é sempre um desafio, sempre que você faz uma aquisição ou então uma aliança, sempre representa um desafio. Você pode comentar um pouquinho sobre essas movimentações recentes? Posso, posso sim. Eu acho que no começo do ano teve a aquisição do pessoal da plataforma tech, né? Foi super legal, eles estão super ocupados, a gente tem bastante demanda aí para ajudar uma equipe a melhorar os seus processos e tal. Então, os agilistas estão super engajados e os engenheiros e engenheiras também que vieram estão fazendo uma grande diferença. Então, ali era uma questão, tipo, putz, estamos alinhados nos nossos valores, na nossa cultura o suficiente e vocês tenham super um talento, bora juntar essas forças. A gente já trabalhava junto, né? Eles já trabalhavam aqui. Eu achei que deu super certo, as pessoas, até onde vocês estão felizes, se não estiver feliz, estiver assistindo aqui, me mandem uma DM no Slack ali, vamos conversar. E foi super complementar. E a Cognitec foi algo muito parecido, né? A gente já trabalhava muito próximo com eles, somos um dos maiores clientes do deitamento do mundo. E eles falaram, caramba, tipo, o nosso objetivo tem a ver com o objetivo de vocês, tem um impacto no mundo e tal, e a gente pode dar muita alavanca. Tô, assim, essa é bem recente, então a gente ainda tá conhecendo, né, essa galera, mas eu fiquei super impressionado que eles estão entrando com uma vontade, com uma fome de conhecer e tal, e de ajudar. E eles já faziam isso com muitas empresas, né, no modelo de consultoria, e agora eles só vão focar aqui. E a parte do closure da Itome continua como tava, né? Então, tipo, eu fico muito feliz que agora eu posso falar, somos uma empresa de tecnologia sim, temos uma linguagem de programação, um banco de dados, né? Internamente pra gente, isso foi muito legal, no sentido que a gente tem uma carreira, né, um plano de carreira ali, se eu posso falar pro engenheiro que nível que ele tá e tal, qual que é... E o fim desse plano de carreira do engenheiro, então a gente tem também ali um track mais gerencial, mas tem o de, se você quiser ser individual contributor, você não fica preso, né? Não chega no teto, tem que virar gerente pra conseguir continuar ganhando aumento, né? Então, no topo da carreira do gerente, tem lá o CTO, a gente sempre teve o CTO, então você sabe que, tipo, é alcançável. Mas no topo da carreira do engenheiro, engenheira, tem o distinguished engineer, que é alguém que impactou a indústria, né? E não tinha ninguém no bank que tava nesse nível. E agora a gente, como o Richie, que tem. Então, eu acho que ajudou muito a dar uma clareza, tipo, olha, a gente, sim, tem toda uma carreira aqui. Se você quiser gastar 40 anos no bank e virar distinguished engineer, tem um aqui que pode te ajudar. Pelo menos um agora, né? Então, eu achei que isso foi muito bacana também. E tô super feliz com o engajamento deles. Enfim, acho que vai ajudar bastante. Nesse momento específico de pandemia foi até uma questão estratégica, né? Onde contratar tá complicado, mas conseguir trazer de uma vez só pessoas que você sabe que tem tudo que você precisa. Num nível de senioridade aí que é difícil de achar concentrado dessa maneira, nos ajudou a poder passar aí pelos próximos 37 meses, 2020. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus